As imagens das câmeras de segurança deste posto de combustíveis na região central de Osasco, na Grande São Paulo, mostram o momento em que o bandido chega sozinho nesta moto preta, uma Honda Bis. O criminoso encosta atrás de um carro que está sendo abastecido, anuncia o assalto e pede dinheiro aos frentistas. Mas um deles decide reagir. Ele vai para cima do assaltante. Dois disparos são feitos pelo marginal. A vítima cai no chão. O criminoso sobe na moto e foge sem levar nada. Essas imagens mostram que minutos depois, um funcionário corre. Em seguida, fiéis de uma igreja que fica em frente ao posto, atravessaram a rua para oferecer ajuda. Chamam o resgate e a polícia, que não demoraram a chegar. Cosme de Alcântara Araújo, de 42 anos, foi levado ao Hospital Municipal Antônio Giglio. Chegou em estado gravíssimo. Passou por uma cirurgia de emergência, mas não resistiu. Segundo o funcionário, esta não é a primeira vez que o posto é alvo de criminosos. A gente é assaltado constantemente. É muito inseguro trabalhar no comércio aberto. A segurança tem sido muito ruim para a gente que trabalha na rua. Ao ver o colega de trabalho sob a mira do revólver do criminoso, Cosme, o outro frentista, não pensou duas vezes e foi ajudar. Ele reagiu. Tentou desarmar o bandido, que na mesma hora disparou. O tiro atingiu o peito de Cosme, que já caiu inconsciente ali próximo àquela bomba de combustíveis que o Anderson Silva mostra para a gente agora. O ladrão, na mesma hora, subiu na moto e fugiu sem levar nada. Como os assaltos por aqui são frequentes, todos trabalham com medo de uma próxima ação. A gente trabalha aí, trabalha com comércio, enfim, a gente nunca espera que esse tipo de coisa possa acontecer, mas infelizmente a gente está sujeito a esse risco de vir trabalhar e não voltar para casa. Pela manhã, o posto de combustíveis estava fechado por motivo de luto. Investigadores do 5º Distrito Policial estiveram no local para solicitar as imagens das câmeras de segurança que registraram a ação.